Já, nas águas que eu tenho, vou bater, com o teu espalhão, posso até voar, na casa, no mar e no céu. Já, nas águas que eu tenho, vou bater, com o teu espalhão, posso até voar, na casa, no mar e no céu. Já, nas águas que eu tenho, vou bater, com o teu espalhão, posso até voar, na casa, no mar e no céu. Já, nas águas que eu tenho, vou bater, com o teu espalhão, posso até voar, na casa, no mar e no céu. Já, nas águas que eu tenho, vou bater, com o teu espalhão, posso até voar, na casa, no mar e no céu. Já, nas águas que eu tenho, vou bater, com o teu espalhão, Já, nas águas que eu tenho, vou bater, com o teu espalhão. Já, nas águas que eu tenho, vou bater, com o teu espalhão, posso até voar, com o teu espalhão. Já, nas águas que eu tenho, vou bater, com o teu espalhão. Já, nas águas que eu tenho, vou bater, com o teu espalhão. Eu vou sempre te dizer que eu amo você Eu amo você Eu amo você Eu amo você